Desde o início dos tempos, o homem busca respostas para as maiores perguntas da vida. É um desejo ardente que leva nações e indivíduos a romper e conquistar todas as fronteiras que tem pela frente em busca do significado maior. A busca por respostas tem levado a raça humana aos confins da Terra e além. Mas apesar de nossas maiores realizações, ainda resta uma e ainda não conquistada fronteira final. A morte e a vida depois dela. E é essa mesma fronteira que talvez contenha a verdadeira resposta para todos os mistérios da vida. A morte e a vida depois 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 da vida. Olá, eu sou Ron Bailey. Bem-vindo ao Fenômeno Lázaro, onde buscaremos respostas para os fenômenos mais intrigantes. Existe mesmo vida após a morte? Todo mundo já deve ter feito essa pergunta pelo menos uma vez na vida. Paramos de existir no dia em que damos o último suspiro? Ou haverá algo que não há? Ou haverá algo além disso? Neste programa nós falaremos com especialistas das áreas médica e científica. Assim como com pessoas que foram e voltaram do inferno e vivenciaram um paraíso que nunca imaginaram. Por isso assistam, se puderem, enquanto estudamos o fenômeno Lázaro. O fenômeno Lázaro. De onde nós viemos? Por que estamos aqui? Para onde vamos? A nossa existência na Terra seria apenas uma mera questão do acaso? Um ato aleatório de coincidência cósmica? Ou existe realmente outro mundo além do que vemos? Desde o início dos tempos, a maioria das culturas demonstra sua crença na vida após a morte. Os antigos egípcios acreditavam que ao morrer, eles também fariam uma viagem para outro mundo, onde levariam uma nova vida. Por isso, pagavam grandes somas de dinheiro para terem seus corpos devidamente preservados, pois acreditavam que seriam submetidos a um teste do outro lado. Crenças semelhantes podem ser encontradas junto a grandes civilizações da Grécia e de Roma e em várias culturas longínquas, como a dos maias, dos incas, nas Américas Central e do Sul, a coisã na África do Sul e os povos aborígenes da Austrália. Mais tarde, em especial na Idade Média, a vida era dominada pelo medo dos demônios e o terror da maldição. Ao longo dos tempos, poetas e escritores interpretaram os ensinamentos de Jesus e o que os autores bíblicos escreveram sobre céu e inferno. Uma história em particular, narrada pelo próprio Jesus, era sobre o homem rico e Lázaro. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino. E havia um mendigo chamado Lázaro, que se deitara ao seu portão, cheio de chagas, e ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. Agora, o homem rico se alimentava suntuosamente todos os dias, festejando e comendo a seu bel prazer. Mas chegou o dia em que o rico também morreu e despertou no Hades. Enquanto era atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo e refresque a minha língua. Por que estou sofrendo muito aqui? Meu filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora ele está em paz e você em sofrimento. Além disso, entre você e nós há um grande abismo que ninguém pode atravessar. Abraão, mande Lázaro à casa de meu pai. Por favor, eu imploro. Eu tenho cinco irmãos. Não deixe que venha para este tormento. Seus irmãos podem seguir o que Moisés e os profetas pregam. É o bastante para que fiquem seguros. Isso não basta. Se alguém dentre os mortos fosse até eles, e lhes falasse, eles se voltariam para Deus. Se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco se convencerão por alguém que surja dos mortos. Mas seria esta crença, esse instinto humano aparentemente universal, um mero produto de superstições e doutrinas religiosas? Ou haveria uma evidência científica real para apoiá-la? Atualmente, estudiosos e religiosos estão muito divididos. Alguns falam de reencarnação. Outros da assimilação pela força vital universal. Ninguém tem certeza de nada. Ou tem. Perto do fim do século XX, surgiu um fenômeno onde as pessoas relatavam experiências de quase morte. também conhecidas como EQMS, nas quais encontravam algum tipo de realidade após a morte. A medicina moderna começou a se referir a esses casos como o fenômeno Lázaro, por causa de um outro personagem bíblico que também se chamava Lázaro, e que foi ressuscitado por Jesus quatro dias após sua suposta morte. Mas o que é uma experiência de quase morte? O Dr. Jeff Long nos fala. Bem, conforme o termo experiência de quase morte sugere, essas pessoas sofrem um episódio no qual ficam gravemente comprometidas fisicamente. Geralmente, é um mal físico que ocorre de repente ou no final de uma doença crônica. As experiências de quase morte são rapidamente associadas à parada da função cardíaca ou da função respiratória. E com muita frequência, há ambas. E devido aos dez segundos depois disso, e ao EEG, que mede a atividade elétrica cerebral, fica totalmente plana, é inexplicável do ponto de vista médico que essas pessoas tenham uma experiência consciente. Há muito mais provas de que ocorrem mais coisas nas experiências de quase morte, o que não se explica do ponto de vista médico. Há pessoas cegas, inclusive de nascimento, que têm experiências de quase morte, e para a maioria são experiências visuais, fato que é totalmente inexplicável do ponto de vista médico. São pessoas cegas cuja primeira experiência na vida em que enxergavam e podiam ver as coisas foi durante a experiência de quase morte. Não há outra explicação para isso. Há inúmeros relatos de pessoas que têm experiência de quase morte, onde a consciência se separa do corpo. Por isso, de um ângulo privilegiado de suas consciências, elas conseguem ver e ouvir o que acontece em torno delas, enquanto estão sendo ressuscitadas. Frequentemente, elas conseguem ver com detalhes incríveis tudo o que acontece em volta. De todas as experiências de quase morte que estudei, onde a consciência se separa do corpo, e dá para ver eventos do cotidiano, praticamente tudo o que descreveram era totalmente plausível. E todas as experiências de quase morte que estudei, ao buscar confirmação do que viram, enquanto a consciência estava separada do corpo, todas as vezes, com exceção de um caso, tudo o que viram e ouviram estava totalmente correto. E não há explicação para isso, para a consciência separada do corpo no momento de uma parada cardiopulmonar. Para aqueles que pensam que as experiências de quase morte não são legítimas, gostaria de lembrar que há pelo menos de 12 a 15 milhões de americanos que tiveram uma experiência de quase morte. É um número significativo de uma experiência comum que afeta tanto a vida deles, que não importa a causa da experiência de quase morte, nem as ideias sobre por que ela ocorre. Creio que não há dúvida de que, devido ao número de vidas afetadas, faz sentido estudá-la. É um fenômeno incrível e são muitas as implicações oriundas dele. Um dos médicos que vivenciou isto em primeira mão é o Dr. Melvin Morse, do renomado Hospital Infantil de Seattle. A experiência de quase morte é, de fato, a experiência da morte. Todos nós teremos essa experiência quando morrermos. A interpretação da experiência é controversa. No entanto, é um fato científico. E não um sistema de crenças de que teremos essa experiência quando morrermos. Houve três principais pesquisas importantes de experiência de quase morte nos últimos 15 anos. E todos os três estudos registram que essas experiências são reais e que acontecerão conosco quando morrermos. Então, as velhas ideias de que essas experiências eram causadas por falta de oxigênio no cérebro ou que são alucinações causadas pelo caos no cérebro no momento da morte ou causadas por drogas que ministramos aos pacientes ao ressuscitá-los quando estão morrendo. É claro que essas ideias eram teorias científicas respeitáveis, mas acabaram não sendo verdadeiras. De fato, a experiência de quase morte é uma experiência de morte e isso é um fato científico e não uma opinião. O Dr. Tony Lawrence, da Universidade Coventry, ressalta A consistência dos relatos dessas experiências sugere que isso não é um mero produto de substâncias químicas do cérebro, porque os estudos de efeitos das drogas mostram que quando damos uma droga a uma pessoa e a mesma droga a outra, ocorrem duas experiências bem diferentes. Podem haver algumas semelhanças gerais, mas não no nível em que se encontra nas experiências de quase morte. A ciência não pode dar respostas definitivas para as perguntas sobre a vida após a morte. Ainda não. Até que possa, nossa melhor fonte de informação são as experiências humanas daqueles que experimentaram a morte e viram o outro lado. Uma dessas histórias é a de Daniel Ekichuko, um pastor africano que ficou morto numa funerária por três dias e ainda viveu para contar a história. Vamos acompanhá-lo agora na Nigéria, onde ele conta a história de como foi ressuscitado dos mortos. Ressuscitado dos mortos, uma história verdadeira. o maior fonte do outro lado. O maior fonte do outro lado, ou é o maior fonte do outro lado. A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA Ele havia brigado com a esposa recentemente e ainda nutria um profundo ressentimento. Eu tive uma briga com minha esposa na terça-feira. E pus a culpa nela da pequena briga que tivemos. Na noite de terça-feira, ela bateu na minha porta e eu não quis abrir para ela. Então, na manhã de sexta-feira, ela tornou a bater na minha porta. Não, não abri. Na sexta de manhã, ela acordou e eu saí. Ela me deu bom dia, eu não respondi, não falei com ela. Fiquei quieto e saí na sexta de manhã. Ela me ofendeu, fez uma coisa errada e eu fiquei zangado e irritado com ela. A raiva de Daniel o cegou tanto que ele nem viu o filho naquele dia. Mamãe! Sim, meu filho. Onde está o papai? Ele foi levar o bode para o vovô em O'Wary. Quando o papai vai voltar? Logo, filho. Vá brincar. Daniel e Daniel estavam confusos, como se sua mente estivesse em outro lugar. Conforme o sol começava a sumir, Daniel começou a correr, querendo chegar em casa. Ele ainda estava muito zangado. As ruas dos subúrbios da Nigéria são vergonhosamente rudimentares. Uma experiência difícil, no mínimo. Daniel sabia que devia dirigir com cuidado, mas naquele dia o carro dele parecia meio lento e desregulado. Quando ele descia uma das estradas de terra, tentou pisar no freio, mas não houve resposta. Daniel começou a bombear o pedal energicamente, mas foi em vão. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Ele veio chorando me avisar que o pastor estava morto, que havia visto um grupo de pessoas carregando-o sobre as cabeças e descendo a rua. No instante em que ouvi seus gritos e ouvi que o pastor estava morto, eu soube que era meu marido. Por isso, comecei a correr na direção do local que havia ocorrido o acidente. Quando Neka chegou ao local do acidente, ela soube que Daniel ainda estava vivo, mas em estado muito grave. Curiosos o haviam levado para o hospital local, após ter sido levado para a UTI do hospital Brunino, Daniel se recusou a ser tratado. Em vez disso, insistiu para que fosse levado até o médico da família na saída de O'Wary. O cirurgião do hospital disse à esposa de Daniel em termos bem claros que ele não estava em condições para viajar devido à extensão dos ferimentos. Senhora, ele não está bem. Está confuso agora. Ele precisa ficar aqui. E não está em condições de decidir o que é melhor para ele. Por isso... Mas apesar dos apelos do cirurgião, Neka foi firme. É o que o meu marido quer. Se ele for agora, receio que ele possa morrer e não possa impedir isso. Eles nos liberaram naquela noite. Me mandaram assinar e disseram que a responsabilidade era minha. Então assinei. Assim, nós o levamos para o médico particular de O'Wary. No caminho, ele me chamou e disse que eu devia cuidar da igreja, do ministério e das crianças. Cuide das crianças e do ministério. Shhh! Não tente falar. Ah, construí uma casa para você. Por favor, não fale. Alguns são chamados mais cedo e vão embora. Quando a ambulância que me levou do hospital com minha esposa estava em alta velocidade para me levar para um hospital melhor, Então, de repente, eu tive algumas sensações. Olhei para cima e vi dois anjos. Quando Daniel viu os dois anjos, ele quis que sua esposa soubesse. Mas o anjo fez sinal para que ele ficasse em silêncio. Na mesma hora, o poder da fala de Daniel foi arrancado dele. Neca começou a chorar, temendo que Daniel morresse. Daniel se viu em outro lugar com um dos anjos. Daniel, tenho muita coisa para lhe mostrar. Quando olhou, Daniel viu um lugar com uma multidão de pessoas reunidas. E a aparência era a mesma que os anjos. A cor delas era de um branco puro e seus corpos pareciam brilhar de radiação. Devido à aparência semelhante, Daniel achou que estava vindo uma reunião de anjos. Enquanto isso, a ambulância corria para a clínica Santa Eunice, em Ouell. Neca e um amigo da família esperavam com muita ansiedade, enquanto o doutor José Anibunua examinava o paciente. Onde está Neca? Ah, eu sinto muito. Sinto muito. Não havia mais nada a fazer. Sinto muito. Este é o atestado de óbito. Entregue ao agente funerário. Ele cuidará de vocês. Sinto muito. Então, naquele lugar, o médico o examinou e descobriu que ele estava morto. E que não estava mais respirando. Tudo havia parado. Devíamos ir embora e levá-lo para a funerária. Eu não pude acreditar. Eu disse, não, meu marido não está morto. Ele não pode me deixar assim. Esta não é uma reunião de anjos, Daniel. É uma reunião dos santos. As diferenças entre os santos e os anjos são sutis. A cor deles é um branco puro, brilhante, da cabeça até os pés. Mas a diferença é que os anjos têm asas, enquanto os santos não. Os santos estavam adorando a Deus. Eles adoravam a Deus em uníssono e erguiam as mãos enquanto cantavam. Daniel ouviu o som de muitos instrumentos. E não era igual a nada que tivesse ouvido antes. Ele desejou se juntar àquelas pessoas e seguiu em direção a elas. Mas o anjo o impediu. A multidão que Daniel viu estava olhando para a luz que brilhava como o sol. Era a fonte de toda a luz que havia lá. Era uma luz bem compacta, descendo lá de cima. Agora, estavam todos olhando para aquela luz como se estivessem vendo alguma coisa lá. Mas eu não conseguia olhar para aquela luz. Eu não podia olhar para aquela luz porque era muito perigosa para os meus olhos. Por isso, tentei me esquivar para olhar para o que eles estavam olhando, mas não consegui ver. Funerária de O'Werry, 30 de novembro de 2001. O corpo de Daniel foi levado para a funerária onde Burlington Manu, o agente funerário local, providenciou o enterro. Então, vamos começar a embalsamar. Vou precisar de mil niras. Depois, me traga as luvas, a roupa dele e então prepare um caixão. E me dê dois dias de intervalo antes de vir buscar. Está tudo bem para você? Era o dia 30 de novembro de 2001. Foi neste dia em que trouxeram o reverendo Daniel Eke. Ele morreu em um acidente. Esse foi o dia. Trazido pelo pai, Sr. Lawrence Eke Ibuá. Então, depois do tratamento, dei algumas injeções, algumas doses. Essa é uma seringa de 5 ml. Usei umas seis seringas nos dedos das mãos e dos pés, para tratar antes do embalsamamento. O dia 30 de novembro de 2001 foi uma data que ficou marcada para sempre no coração e mente de Neka Ekechuku. Ela, de fato, se lembra muito bem. Aquele dia foi terrível de aguentar. Eu fiquei chorando. Então, a palavra de Deus apareceu para mim, em Hebreus 11, versículo 35. Mulheres que, pela ressurreição, tiveram de volta os seus mortos. Quando eu li essa passagem, eu disse, Seus mortos, de volta à vida. Comecei a meditar tudo sobre a palavra de Deus. Então, eu disse, Os mortos... Meu marido é um dos mortos que ressuscitam. Preciso levá-lo para a vigília de Bonk, para que ele ressuscite. Vamos visitar as mansões que Jesus preparou para o seu povo. Na mesma hora, Daniel estava em um novo lugar com mansões radiantes, até onde a vista podia enxergar. Não se comparava a nada que ele conhecia na Terra. Apesar das aparências lembrarem prédios, a estrutura era incomum. Não era feita de materiais terrestres. Elas pareciam estar vivas, se movendo. Daniel, Jesus terminou seu trabalho. As mansões estão prontas, mas os santos não estão prontos. Havia um som de linda cantoria e adoração, e parecia vir de toda parte. Daniel quis saber de onde vinha o canto, porque ele não estava vendo ninguém lá. Daniel, o cântico de adoração que está ouvindo está sendo cantado pelas flores. Quando olhou, Daniel viu as flores balançando em resposta à música. Parecia de fato que estavam batendo palmas, gritando e louvando a Deus. Estão esperando pelos santos. Estão esperando pelos santos. Estão esperando pelos santos. Vamos alego ou ir. Estão esperando pelos santos. Estão esperando pelos santos. Isso foi em torno de meia-noite, quando eu saí. Comecei a ouvir barulho por aqui. Fiquei imaginando se as pessoas da igreja estavam em vigília ou algo parecido. Continuei ouvindo cantorias, louvores, palmas. Fiquei pensando e decidi vir até a funerária. Amém. Agora, vamos visitar o inferno. Dá pra ver os portões do inferno? O anjo ergueu a mão e conforme ela desceu, os portões abriram com um grande barulho. Daniel podia ouvir o choro e o lamento de muitas pessoas, mas não conseguia ver nenhuma delas. Então uma luz brilhou do corpo do anjo para a escuridão, para que Daniel pudesse ver com mais clareza. Havia muitas pessoas lá, mas ao contrário das almas do céu, a aparência delas era a mesma que haviam tido na terra. Havia pessoas de cada raça, cultura e nacionalidade. Cada pessoa parecia aprisionada em seu próprio tormento pessoal. Um tormento que continuava pela eternidade e não podiam se comunicar com as outras. Os sons de choro e lamento eram quase ensurdecedores. De repente, todos pareceram notar a presença de Daniel e começaram a gritar lhe pedindo ajuda. E chamavam apenas por Daniel, como se não pudessem ver o anjo. Na mesma hora, depois que o pastor fez aquela declaração, a força que o atormentava apareceu aumentar. As pessoas tinham carne, mas não sangue, e quase pareciam estar pegando fogo, embora nenhuma chama pudesse ser vista. Havia um grupo de pessoas que estava comendo a própria carne. Elas vomitavam o que comiam, e a carne crescia de volta. Isso continuava em um ciclo interminável de tormento. Essas pessoas que você vê se comendo, praticaram bruxaria enquanto estavam na terra. Elas se especializaram em comer carne humana, e agora, elas vão se comer para sempre. Elas estão colhendo o que plantaram. Aquele lugar não é bom para nenhum ser humano criado por Deus. E Deus não fez aquele lugar para o ser humano. Fez para o diabo e seus agentes. Mas seres humanos teimosos, que desobedecem a Deus como diabo, também irão para lá. Deus não tem a intenção de pôr nenhum ser humano no inferno. É um lugar perigoso e mortal. Ele o criou para o diabo e a sua gente. O que viria a seguir seria uma declaração surpreendente, feita pelo anjo. Daniel nunca imaginou em sua vida que ele ouviria o julgamento. Daniel, se o livro de sua vida fosse fechado hoje, isto lhe caberia? Não, eu sou um pastor, sou um filho de Deus, eu nasci de novo. Eu prego por todo este país. O país que eu... Não, não pode ser. Não, não, não pode ser. Chega. A caminho do primeiro hospital, você pediu a Deus que o perdoasse. Mas não quis perdoar sua esposa. E seus pecados não foram perdoados. Trata-se de colher o que plantou. Não pode semear intolerância para com sua esposa e colher o perdão junto a Deus. No instante em que ele disse aquilo, meu espírito me convenceu que o que o anjo havia dito ou o meu julgamento era verdade. Eu não disse não, porque me lembrei que havia brigado com minha esposa na quinta-feira. E na briga que eu havia tido com ela, eu a havia ofendido. Então, na noite de quinta-feira, ela bateu em minha porta. Não abri a porta para ela. Então, na sexta-feira de manhã, ela bateu de novo em minha porta. Não, na sexta-feira de manhã, ela acordou e saiu. Ela disse, bom dia, eu não aceitei. Não falei com ela. Fiquei em silêncio e parti na sexta-feira de manhã. Entende o que eu fiz? Porque minha esposa me provocou. Ela me ofendeu. Ela fez uma coisa errada e eu fiquei com raiva dela. Fiquei irritado. E não aceitei a sua saudação. Parti na sexta-feira. Quando estava voltando, sofri o acidente e morri. Por isso, o anjo me disse que minha esposa havia me oferecido a paz. E eu não a perdoara. E me voltei para Deus e pedi que ele me perdoasse. Ele não me perdoou. E eu iria para aquele lugar. Então eu chorei. Mas não disse não. Não recusei o julgamento. O julgamento era verdadeiro para mim. Porque eu sabia que, no fundo, eu estava zangado com a minha esposa. Eu estava pensando no que fazer com ela. Pensei, minha esposa me esbofeteou. Me bateu. O que vou fazer com ela? Fiquei pensando no que eu iria fazer. Por isso, no fundo, eu estava irritado. E acredito que Deus estava julgando o meu coração. Ele disse que eu não havia perdoado minha esposa. E não estava perdoado. Fiquei chorando, chorando e gritando sem parar. Só dizia, viu como destruí a minha alma? Enquanto eu gritava e chorava, eu tive medo. As lágrimas cobriram o meu rosto. Entrei em pânico porque aquele lugar não é bom para ninguém. E o modo como estavam as coisas, se Deus quisesse mesmo me mandar para o inferno, nada o impediria. Enquanto nós discutíamos, um grupo de pessoas, milhares de pessoas estavam sendo mandadas para o inferno. Então concluí que eu devia fazer alguma coisa para garantir que meu marido ressuscitasse. Eu acreditava que ele ressuscitaria se eu desse um passo de fé e alguma coisa boa resultasse disso. Papai? Papai? Vamos levar o corpo dele para a igreja. O quê? Vamos levar o corpo de Daniel para a igreja. Ah, da minha filha. Daniel está morto. Ele partiu. Ele vai ressuscitar. Eu sei que vai. O sogro de Neka recusou seu pedido de tirar o corpo da funerária. Mas, enquanto isso, do outro lado da cidade, tudo funcionava milagrosamente em favor dela. Entre cinco e meia e seis horas, saí de casa para o endereço do pai. E quando perguntei pelo senhor, o senhor Lawrence E.K. Buá, então eles me levaram até ele e eu pedi que tirassem o corpo que haviam levado para a minha funerária. mas eles alegaram que o reverendo havia morrido em um acidente e que estava sangrando muito. Então eu pedi que levassem o corpo. Eu vi alguns sinais. Não sei o que há de errado com o corpo. Eu não quero que me assombre, porque esse trabalho é entediante, é perigoso. Bom dia. O que o traz aqui tão cedo? Quero aquele corpo fora da minha funerária. Por quê? Por quê? Aconteceram coisas na noite passada. Que coisas? O que aconteceu? Havia música vindo da sala dele. Ah, fique calmo. A música vinha da aldeia que estava festejando. O que isso tem a ver com os mortos? Não é isso. O que exatamente? Eu não sonhei, está bem? Havia música vindo da sala dele. Meu jovem, você bebeu ontem à noite? Eu não bebi nada. Tudo o que eu disse é verdade. Então, nós o tiramos da funerária, o vestimos e o colocamos dentro do caixão. Depois saímos de Owery e seguimos para Onisha. Entraram na gloriosa catedral, Missão da Graça de Deus, onde nosso reverendo Bonk fazia uma vigília. Eles disseram, vamos pedir a Bonk que ore por ele para que ele se levante de novo. Eu comecei a rir. Eu disse, está bem, me dê o dinheiro. Ela foi buscar o dinheiro e zerei a conta. Então, vestimos o corpo e pedi que meu assistente me ajudasse. Contrataram uma ambulância. Eles pegaram o caixão branco dentro da sala e eu disse, está bem, eu vou com vocês, quero testemunhar. Talvez seja o poder de Deus ou o que for, eu saberei. Quando chegamos com a sirene, houve muita tensão. O pessoal da segurança queria uma autorização do governo local ou do governo federal que estava com Bonk. Achavam que éramos pessoas ruins, queriam matar Bonk, como na outra vez. Me empurraram para todo lado. Resistia aos empurrões e aquela tortura. Me insultaram e xingaram de tudo o que foi nome. Mas cederam na hora em que disse que ele estava morto. Que era um homem de Deus. Que as pessoas não deviam me matar. Que ele havia sofrido um acidente e morrera. E que deviam nos deixar levá-lo para dentro para que Bonk pudesse orar por ele. E que eu acreditava que ele iria voltar à vida. Os seguranças não deixaram que entrassem no local, achando que podiam ter uma bomba no caixão. O cortejo foi conduzido para um local, atrás da igreja. Daniel foi retirado do caixão e colocado sobre uma mesa. As pessoas começaram a orar por ele, pedindo a ressurreição. Então, o anjo disse que ia me mandar de volta ao mundo para divertir esta geração, porque seria o último aviso para ela. Com as orações, o coração dele começou a bater. A vida voltou em seu coração. Continuamos orando, sem parar. Enquanto tudo isso acontecia, ele começou a respirar aos poucos, mas seu corpo ainda estava rígido. Eu me vi sendo segurado por muitas pessoas. Eu estava despido, só estava de calças. Tiraram a minha veste. Eu vi uma multidão, mais de 20 mil pessoas. Olhei para a esquerda e para a direita. As pessoas gritavam, choravam, algumas louvavam a Deus. Então, eu olhei à minha volta, não consegui entender o que estava acontecendo, porque, para mim, eu estava caindo. E, quando abri meus olhos, vi todas as mãos me segurando. As pessoas que estavam lá disseram que eu dei um pulo. Lá está o caixão. Loco! Mas já faz três dias que ele está aqui na funerária. É mesmo. Três dias aqui neste caixão. Não dá para acreditar. Onde é uma coisa dessas? Eu vi a grande catedral. Era muito grande. Olhei em todas as direções e havia muita gente. Algumas gritavam, outras diziam caixão, outras diziam funerária, outras três dias. Eu não entendi o que estava acontecendo, porque, para mim, não havia se passado mais que 15 minutos. Por isso, não entendia por que estavam dizendo três dias. Para mim, não houve dia nem noite. Houve apenas aquele momento em que eu vivi. Então, perguntei à minha esposa o que estava acontecendo. Ela me pediu para ficar quieto até chegarmos em casa. Eles me trouxeram para casa, este lugar com minha esposa. Quando entrei no quarto, era 2 de dezembro. Perguntei à minha esposa o que estava acontecendo. Por que falaram do caixão, três dias e funerária? O que estava acontecendo? Então, minha esposa começou a olhar o meu corpo e onde haviam ejetado as drogas. Ela, então, me perguntou se eu sabia que eu morri. E este é o atestado de óbito. E, quando eu saí da ambulância, eles foram ao hospital, onde o médico confirmou que eu havia morrido e que haviam usado o equipamento para verificar, como podem ver, verificar um batimento cardíaco, tudo, pupilas. E, de acordo com o médico, e após verificar tudo, ele confirmou que eu estava totalmente morto. Ele entregou a eles o atestado para que me levassem. Aqui diz, levar para a funerária. Relatos como este causaram um enorme impacto no mundo, repercutindo entre os profissionais das áreas médica e científica. No passado, tais eventos eram vistos como alucinações, causados por hormônios produzidos pelo corpo durante um trauma. Mas os especialistas não estão tão convencidos. As alucinações costumam ser experiências bastante desordenadas e não se comparam às ações organizadas e estruturadas que se tem na experiência de quase morte. No meu site da internet, faço a seguinte pergunta. Sua experiência foi irreal de alguma forma? E fiz recentemente um estudo sobre isso. Os que viveram em experiências de quase morte são enfáticos quando perguntamos diretamente se a experiência foi irreal de alguma forma? E a resposta é um sonoro não. Nem chega perto de um sonho. Os sonhos saltam um pouco. Não costumam ter ordem nem estrutura. Com frequência, ele termina sem chegar a uma conclusão lógica na sequência dos eventos. Isso não acontece na experiência de quase morte. Ela é altamente estruturada e ordenada. Costuma ter uma parte inicial bem lógica e no final da experiência bem estruturada e ordenada há um final também ordenado. E é quando a experiência termina. As experiências de quase morte não se parecem em nada com sonhos. Se você teve uma experiência de quase morte assustadora, não há dúvida de que quando tem essa experiência, isto obriga a olhar para dentro de si mesmo. É uma coisa que abala sua vida de forma avassaladora. Você precisa pensar. Por que isso aconteceu? Isto é a realidade? Ela obriga a entender o que é a realidade que acontecerá quando morrer. O Dr. Richard Kent, um médico aposentado, estuda a experiência de quase morte há muitos anos viajando pelo mundo e escrevendo livros sobre o tema. Dos 300 casos que ele estudou, um total alarmante relata a existência de um mundo semelhante ao encontrado por Daniel Ikechuku. É um lugar terrível e horroroso. Um lugar onde as pessoas estão apavoradas, assustadas. As pessoas, mesmas que viram o inferno, até anos mais tarde, se horrorizam com o que viram lá. É um lugar de terror. Devo ter entrevistado mais de 300 pessoas que tiveram essas experiências. e todas elas mudaram dramaticamente. Suas vidas mudaram com essas experiências de quase morte. Não se pode afirmar isso quanto às alucinações. Estas simplesmente não são experiências transformadoras. Enquanto nas experiências de quase morte você se encontra com Jesus Cristo, ou vê o céu ou o inferno, elas são dramáticas, instigantes, e quase invariavelmente a vida das pessoas se altera em função dessas experiências. Pessoalmente, também devido ao fato de que os relatos de quase morte são tão semelhantes, não apenas entre si, mas também com a Bíblia, acredito que sejam eventos reais e que as pessoas estão descrevendo eventos reais. Quando você lê um jornal, fica sabendo de uma pessoa que teve um tipo de experiência de quase morte, deixando seu corpo e atravessando um túnel e indo para um lugar de luz. São só aqueles que chegam perto, que reconhecem Jesus Cristo. Eles o descrevem como tendo quase 1,80m de altura, uma luz radiante, uma quantidade tremenda de luz saindo do corpo dele, do rosto, do peito, dos braços e também das pernas. Não é apenas a aparência de Jesus. É o fato de sentirem a presença de muito amor. Muitas pessoas dizem que nunca se sentiram assim, que nunca se sentiram totalmente cercadas de um amor tão poderoso assim. É um amor incrível. Apesar das pesquisas científicas esclarecerem bastante o assunto, apenas aqueles que experimentaram a realidade da vida após a morte são os que podem nos dar uma ideia do que acontece quando morremos. Como Yama Kormick, um neozelandês, ele passou por uma experiência transformadora em consequência de seu fantástico encontro com a morte e a vida depois dela. Fato ou ficção? Você decide, depois de ver o próximo episódio. Uma breve visão da eternidade. Uma história verdadeira. Uma história verdadeira. em 1900, creio que no final dos anos 70, vi um filme chamado Alegrias de Verão, que falava de dois garotos californianos com suas pranchas de surf, viajando pelo mundo em busca do verão interminável, nenhum inverno e a onda perfeita. Ele me conquistou e eu pensei, esse sou eu. Viajei durante dois anos pela Austrália, sudoeste da Ásia, Bali, Sri Lanka, Malásia, e fui parar numa pequena ilha chamada Maurício. Lá havia um ótimo surf e local para mergulhar. Eu surfei e mergulhei e levei a vida dos pescadores crioulos Simone e Daniel, do Dune, num lugar chamado Baía de Tamarim. 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 A primeira coisa é a peça. 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 Se fechar os olhos nunca mais acordarão. A primeira coisa é a peça. Ei! Como vão? Tudo bem? E aí? E aí? Onde estão os clientes? Já acabou? Ei, olha aquele cara! Um surfista bêbado de novo. Ei, me ajudem! Por favor, me levem para o hospital. Você tem dinheiro? Tenho. É, eu pago. Quanto você tem? 50, 100 dólares, qualquer coisa. Ai! Vocês bebem demais. Enquanto se afastavam, acendiam o cigarro, me ignorando. Eu ouvi a voz falando comigo de novo. Ela disse, filho, está disposto a implorar por sua vida? Por favor. Me ajude. Por favor. Quanto tem aí com você? Eu vou pagar. Eu vou pagar. Como pretende me pagar? Não se preocupe, eu vou pagar. Eu prometo. Onde está hospedado? Estou em um bangalô, na Baía de Tamarim. Ai! Está bem. Vou deixá-lo na Baía de Tamarim. Espere. Hospital. Você não tem dinheiro. Eu vou deixá-lo lá. Por favor. Por favor. Por favor. Agora me dê o dinheiro. Por favor, me leve para o hospital. Vamos, me dê o dinheiro. Por favor. Cadê o dinheiro? Sai, sai, sai do carro, anda. Não. Por que fez isso comigo? Por favor. Anda, sai do carro. Quando saí do carro, não acreditei no que estava acontecendo. Por favor. Enquanto fiquei lá deitado, podia ouvir a voz familiar de outro pescador da aldeia, o Daniel. Ian, o que aconteceu? Água viva. Me picou. Água viva? Água viva. Vou levá-lo para o hotel. Ele me pegou em seus braços e me levou até o hotel. Os chineses haviam fechado o bar e, ao lado da piscina, estavam sentados jogando machongue e bebendo uísque. Os chineses haviam fechado o bar e, ao lado da piscina, estão desanimados. Não, foi água viva, hospital Por favor, preciso ir para o hospital, hospital Ei, o que foi? Que rapaz idiota Por que fica furando o braço com seringas? O que? Busque algo para ele beber Estou com frio, por favor, frio Preciso de um cobertor Esses caras pensam que eu sou viciado em drogas e estou quase morto Idiota, não entendo isso Frio, muito frio Me ajude Toma Bebe um pouco de leite Ei, ele não quer Toma, bebe logo esse leite Me leva para o hospital no seu carro, por favor Me leva no seu carro Não, 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 não Fica aí esperando a ambulância se quiser Ele quer ir no meu carro Olhei para o outro lado Sabia que se olhasse para ele perderia a cabeça Pensei comigo mesmo Se eu sobreviver a isto, você já era chinês Ora, eu estava furioso Olhei para o outro lado pensando no que ia fazer com ele se eu sobrevivesse E vi Daniel surgindo de repente, correndo em minha direção Para minha surpresa, uma ambulância estava chegando no estacionamento Depressa, andem Foi picado por uma água-viva Vamos logo Como? Água-viva? Está tudo bem, Ian Tudo bem, não se preocupe Não se preocupe Você vai ficar bem Enquanto corríamos para o hospital Comecei a ver dentro da ambulância O que parecia ser um menino pequeno de cabelo branco Eu vi trechos da vida de um menino com cabelo cor de neve E então percebi que estava olhando para mim Eram trechos da minha própria vida Será que estou tão perto assim? Com a mente fiz uma conferência mental dos meus sinais vitais Minha mente indicou que eu estava bem perto da morte Enquanto estava lá deitado, pensei Bem, posso estar bem perto da morte Posso não conseguir Enquanto estava ali deitado Sem saber o que fazer Vi aparecer diante de mim uma visão clara da minha mãe Ela olhava direto nos meus olhos Ela disse o seguinte Ian, não importa o que você fez na vida, filho Não importa quão longe esteja de Deus Se você chamar Deus de coração Ele o ouvirá e o perdoará Pensei Se houver um Deus, qual é? Já havia visto milhares Havia viajado pela Ásia Em Sri Lanka Borá Baturi Havia estado em tantos lugares diferentes E fiquei lá deitado pensando Deus, se você é real Apareça Costumava dizer Só rezo se conseguir ver Deus Enquanto estava deitado, pensei Apareça que eu rezarei Nenhum rosto apareceu Minha mãe continuou dizendo Ore de todo o coração Deus Se você Se você existe Se isto é real Me ajude a orar Me ajude a rezar a única oração que aprendi Me ajude a lembrar o Pai Nosso Ao dizer isso As palavras começaram a surgir Diante dos meus olhos Perdoai-nos as nossas ofensas e pecados Pensei Como é que Deus pode me perdoar? É tarde demais Fiz muitas coisas erradas Deus Se você existe E pode me ouvir Por favor Me perdoe Surgiram mais palavras Perdoai aqueles que o ofenderam e pecaram contra você Achei que era para perdoar outras pessoas Posso fazer isso? Não sou uma pessoa vingativa por natureza Deus, posso perdoar qualquer um Não importa o que me fez Perdoa aqueles que pecaram contra mim Quando eu disse isso O rosto do taxista indiano apareceu na minha frente Mas o que este homem está fazendo aqui? A voz disse Perdoa este homem Por tê-lo expulsado de seu táxi E o deixado para morrer na beira da estrada? Não Deve estar brincando Como perdoá-lo? Estava furioso com aquele sujeito E no instante seguinte O rosto do chinês apareceu na minha frente Mas o que ele está fazendo aqui? A voz disse Perdoa este homem Por não levá-lo de carro esta noite E deixando-o para morrer no hotel? Não Conforme eu vi esses dois rostos Pensava Mas o que está havendo? Isso não é uma oração estúpida qualquer Eu podia estar falando com alguém Que poderia ser Deus Na verdade Essa voz estava personalizando essa oração para mim Deus se puder me perdoar pelos meus pecados Perdoarei o que aqueles homens fizeram comigo Seus rostos desapareceram na mesma hora Vieram as próximas palavras Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu Vossa vontade? Eu tinha minha própria vontade Então eu disse Deus, preciso saber qual a sua vontade Mas se me ajudar a passar por isso Eu buscarei, acharei e o seguirei Honrando-o todos os dias da minha vida Quando eu disse isso Todo o Pai Nosso apareceu diante de mim E pela primeira vez na minha vida Tive uma revelação total do que significava Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade E fiquei lá deitado sentindo uma paz incrível Sabia que de alguma forma Aquela oração havia mudado completamente O levantar, o sentar e o ajoelhar repetitivo da liturgia Eu orava de verdade no meu eu interior O que houve? O que ele tem? Picado, água viva Água viva? Senhor, consegue me ouvir? Enfermeira, busque a antitoxina Vamos, vamos, depressa Tente ficar acordado Apliquem a antitoxina para o veneno Doutor, não consigo achar a veia Deixa eu ver Vamos, faça assim Dê uns tapinhas Pheira, busque a antitoxina Pheira, busque a antitoxina É tudo o que podemos fazer por você no momento. Lute, combata o veneno, tá? E pude me sentir indo embora. Foi terrível, assustador. Você pode ouvir tudo. Enquanto estava lá deitado e ouvia os médicos à minha volta com enfermeiras e enfermeiros, eu senti que era muito difícil manter os olhos abertos. Eu não conseguia mantê-los abertos. Eu me lembro de fechá-los e pensar, vou descansar por alguns instantes e então tentarei de novo. Ao fazer aquilo, tive uma sensação de libertação. A batalha para ficar vivo terminada. De repente, me vi de pé, bem acordado. Sabia que estava acordado. O problema é que estava totalmente escuro. Pensei, por que os médicos apagaram as luzes? Que espécie de hospital é este? Enquanto estava ali pensando por quanto tempo ficara dormindo enquanto as luzes se apagaram, pensei, não tenha medo. Deixe seus olhos se acostumarem com o escuro. Talvez tenha acordado muito rápido. Fiquei olhando e pensando que minhas pupilas haviam dilatado. Não havia luz. Não conseguia ver nada. Estava tudo preto, como um quarto escuro. Pensei, tudo bem, deve haver uma luz aqui em algum lugar. Então me virei 360 graus tentando ver se havia alguma luz. Não conseguia ver nada. Quando fui para a direita, não conseguia achar a parede. Pensei, estranho, me mudaram de quarto? Então comecei a recuar para a esquerda, tateando em busca da minha cama. Não achei, pensei, que idiota, perdeu sua cama. Como conseguiu fazer isso? Então continuei tateando, tentando achar minha cama. O pensamento seguinte foi que estava tão escuro ali que não dava para ver a mão na frente do rosto. Então levei minha mão na direção de onde meu rosto deveria estar e ela parecia passar direto como se não houvesse uma forma física ali. Pensei, é impossível. Não pode perder a cabeça. Procurei o meu corpo físico, absolutamente nada. Mas o que está acontecendo? É como se tivesse saído da minha forma física, como se fosse transparente e ainda tenho a sensação de ser um ser humano completo ali de pé. Ian, eu mesmo, pareço estar ali de pé. O que aconteceu? Enquanto estava lá de pé, comecei a sentir alguma coisa à minha direita olhando para mim. Na minha frente, senti olhos invisíveis. Alguma coisa ou alguém me examinando. A escuridão tinha uma presença diabólica. Um mal assustador, transgressor, imperava na atmosfera. Onde... onde estou? Cole-se! O que? Mereço estar aqui. O... o que? Mereço estar onde? No inferno. Agora cale-se! Enquanto estava ali, vendo que poderia estar mesmo no inferno, um facho de luz radiante invadiu a escuridão acima de mim. Quando a luz tocou o meu rosto, senti uma incrível presença me envolver e todo o meu corpo parecia se levar do chão e ser transportado para essa luz radiante. Enquanto estava sendo levado por ela, pude ver que ela vinha de uma forma circular bem acima de mim. Senti um rastro de poeira sendo arrastado em direção a essa luz. Enquanto era levado em direção a ela, pensei, isto é real? Olhei para trás, por cima do meu ombro, e bem abaixo de mim, pude ver a escuridão. Ainda sem entender o que era aquela luz, comecei a me mover em direção à abertura, entrando nela. Ao ser arrastado pela abertura, pude ver que havia um túnel. E olhando toda a dimensão dele, pude ver a fonte da radiação. O primeiro pensamento foi que era o centro do universo. Olha só essa luz! Que poder emanando dela! Ao ser levado em direção a ela, observei uma onda de radiação saindo. E essa onda de luz que saiu da fonte me tocou. E me senti aquecido, confortado. Todo medo e escuridão pareciam ter saído e senti uma luz viva se apoderar de mim. Feixes de radiação vinham do centro, como um fogo branco, uma radiação fantástica da parte central. De lá, vi a luz brilhante abrindo caminho. Pensei, até as estrelas e as constelações do universo devem obter sua fonte de energia a partir deste ponto focal. Que luz seria aquela? Haveria alguém lá dentro, cercado por aquela radiação? Enquanto eu questionava a respeito, uma voz falou comigo do centro da luz. Assim que eu vi a voz dele, vi que era a mesma que havia falado comigo na ambulância, ao me dizer o Pai Nosso e para perdoá-los. Então eu estava mais tranquilo. E ele disse, Ian, você deseja voltar? Se deseja voltar, você deve ver sob uma nova luz. As palavras surgiram diante dos meus olhos. Deus é luz. E nele não há escuridão. Pensei, Deus é luz. Será que aquele era Deus? Então não havia mais nenhuma escuridão. Eu acabava de vir da escuridão. Quem quer que fosse esse ser, estava totalmente separado da escuridão. Não vi sombra, não vi mal, apenas uma pura radiação branca. E ele sabia meu nome. Será que eu estava na presença de Deus e falando com ele? Pensei, se for, ele é capaz de ver meu espírito totalmente nu. Ele pode ver tudo. Comecei a recuar. Enquanto eu recuava em direção à escuridão do túnel, observei ondas de radiação saindo dele. Esperei que me tocassem e literalmente me levassem de volta ao centro. Mas enquanto aquelas ondas de luz emanavam para a frente, elas passavam por mim. E tudo o que senti foi amor. O amor fazia com que me derramassem lágrimas. Estava simplesmente chorando. Podia sentir aquela aceitação vindo. Eu disse, Deus, não pode me amar. Eu amaldiçoei. Mais amor. Eu disse, tenho cometido. Ah, meu Deus, pecados. Tenho dormido por aí, usando drogas e mais. Conforme o amor aumentava cada vez mais, eu revelava o que sabia ser as coisas mais imorais da minha vida. Quando a luz se abriu, vi que bem no centro havia os pés descalços de um homem. Em torno dos tornozelos, uma veste branca ofuscante. Ela não era de tecido, mas de luz. Depois de ver aquilo, comecei a levantar o rosto e ver o peito do homem e seus braços estavam esticados com a veste branca ofuscante, como se me recebesse. Quando olhei, eu soube que estava diante de Deus. Foi uma... É uma grande emoção. Não dá para ficar preparado. Não há como se preparar para ver isso. Eu apenas fiquei parado em total admiração. Quando olhei em direção da cabeça dele, seu cabelo era de um branco radiante. Do seu rosto, parecia haver luz brotando em ondas, emanando de todo o seu rosto. Não dava para ver os traços desse rosto, porque a luz era dez vezes mais brilhante que toda a luz que havia visto e estava emanando do seu rosto. Comecei a caminhar em direção a ele. Tive vontade de ver seu rosto. Saberia que Deus era... Quando fiquei a alguns metros da sua presença, comecei a colocar meu rosto na luz e ela não feriu meus olhos, como se pudesse ver dentro dela. Quando aproximei mais o meu rosto em direção à face dele, esperando romper aquele véu, quando avancei, ele se moveu de repente. Vi uma abertura de forma circular como uma janela para a eternidade ou uma porta para a eternidade. Quando olhei através dela, pude ver uma terra toda nova se abrir diante de mim. Foi como se eu estivesse de pé na soleira da eternidade e estava espiando dentro dela. Enquanto olhava, pude ver a grama com a mesma luz e vida emanando dela. Pude ver flores, campos... Eu sabia que se pisasse na grama não a danificaria. A cor e a energia e a vida que emanavam dela foi incrível. Vi um rio de água pura e cristalina, árvores ao longo das margens, colinas subindo para a esquerda. Olhei à minha direita, havia montanhas lá longe, o céu bem azul, bem límpido. Fiquei ali parado e disse, Isto é o paraíso. Quando olhei, senti que aquele era o meu lugar. Como se tivesse sido criado por Deus para viver ali. Pensei, por que não nasci logo aqui? Por que nasci naquela terra? Senti que havia voltado para casa. Senti que havia percorrido o mundo atrás daquele paraíso. E lá estava Ele, bem diante de mim. Pensei, estou em casa. Estou em casa. Quando comecei a entrar, a presença dEle voltou na minha frente e bloqueou a passagem. Ele me fez a pergunta, Ian, agora que você viu, você deseja entrar ou deseja voltar? Deus, Eu não sou casado. Não tenho filhos. Não há motivo algum para eu voltar. Eu não quero voltar. Quando olhei para trás, para minha surpresa, Deus me mostrou uma pessoa que me amava. No instante em que vi minha mãe bem atrás de mim, eu chorei. Pensei que não só havia mentido para Deus, como havia alguém que me amava. E pensei, se morri e isto está mesmo acontecendo, e eu entrar neste paraíso, na presença de Deus, será que minha querida mãe saberia que seu filho incrédulo havia orado naquela ambulância, se arrependido dos seus pecados, entregado sua vida a Deus, e que Deus havia escutado esse jovem e o convidado a entrar no paraíso? Pensei que minha mãe acharia que seu filho havia ido para o inferno. Pensei que receberia um telegrama ou um fax dizendo, seu filho morreu ontem à noite. Quer que ele seja enviado num caixão ou as cinzas num jarro? Pensei, se isso acontecesse, poderia destruí-la, ela sofreria tanto, perderia a família. Então pensei, aqui estou eu, que egoísmo é eu passar e deixar minha mãe me enterrar? Eu quero voltar. Voltei instantaneamente, a minha forma física no hospital com um médico que havia me tratado, segurando meu pé direito no ar com um instrumento afiado como um bisturi, examinando a sola do meu pé, mas eu não sentia nada. Examinando um pedaço morto de carne. Enfermeira! Ouvi a voz de Deus interrompendo meu pensamento. Ele disse, filho, eu lhe devolvi a vida. O quê? Acabo de ver Deus? O que houve aqui? Sentiu uma vibração de força passar por mim? Foi como uma baixa voltagem de eletricidade. Vi que todo o meu corpo começava a sentir de novo e algumas horas estava totalmente curado. Perguntei a Deus o que me tornei. Ele disse, você nasceu de novo. Ele disse, você só saiu porque seus pecados foram perdoados e o sangue de Jesus o lavou. O sacrifício de Jesus Cristo redimiu seus pecados. Ao sair de sua presença, você se tornou branco como a neve. eu disse que ele chegou para o lado. Ele disse, segundo Pedro, capítulo 3, versículos de 10 a 18. Deus criou um novo céu e uma nova terra para aqueles que o amam. Ele disse, toda esta terra morrerá, este corpo morrerá. Mas Deus disse, estar ausente do corpo é estar presente com o Senhor. Estar ausente do corpo é estar presente com o Senhor. Morte, onde está o teu aguilhão? A morte foi tragada. Como? Pelo poder da ressurreição de Jesus. O aguilhão da morte é o pecado, mas o dom gratuito de Deus é para aqueles que se arrependem de seus pecados. Seus pecados serão perdoados e eles terão vida eterna. Viver é Cristo, morrer é lucro. Quem eu tenho além do Senhor? Ele disse, uma nova terra e um novo céu e uma nova Jerusalém descerá do novo céu sobre a nova terra e não haverá mais doenças, nem sofrimento, nem morte, nem guerra e nós habitaremos com ele por toda a eternidade. E há um rio de vida jorrando do trono de Deus e aqueles que beberem dele terão a vida eterna. Sabe, é muito fácil mesmo ir para o céu. A Bíblia fala em nascer de novo, receber Jesus em seu coração, receber o Espírito Santo no coração e simplesmente virar uma nova criação. Essas são palavras técnicas, mas é mesmo muito simples. Você só precisa fazer uma pequena oração para o Senhor pedindo que Ele entre em sua vida, aceitá-lo como o Senhor e que Ele morreu por nós. E então, você irá para o céu. É simples assim. Jesus disse que você pode se converter. Na Bíblia, diz que podemos ser salvos. Jesus falou em nascer de novo. Isso aconteceu comigo há 26 anos e mudou a minha vida na época. Mas falando com todas essas pessoas que estiveram no céu, e outras que estiveram no inferno, houve um tremendo impacto sobre mim. Mudou totalmente a minha vida e da minha esposa. Durante meio ano estamos viajando, falando com as pessoas sobre o céu e o inferno. E é para falar com elas sobre o inferno que eu viajo por muitos países mundo afora. Porque creio que as pessoas devem saber que há um lugar a evitar. Pense bem, havia dois ladrões na cruz, um rio de Jesus e está no inferno. O outro fez uma breve oração e está no céu. É uma grande diferença. Talvez os mais convincentes de todos e únicas evidências verdadeiras tenham sido os relatos da vida real. Histórias como a de Daniel e Ketchuko que vimos hoje e a de Yama Kormick mudaram para sempre nossa ideia da morte e da vida depois dela. Deus, demônios, um reino das trevas, um reino de luz, fato ou ficção? É você quem decide. E não importa qual seja a escolha, baseada no que você viu, uma coisa está bem clara. O que nós fazemos na Terra ecoará por toda a eternidade. Eu sou Ron Bailey. Muito obrigado por assistir ao Fenômeno Lázaro. E aí E aí E aí Amém. Amém.